Olá pessoal, um grupinho bem simpático hoje. Primeiro, o caractere de poder. Poder em que sentido? Principalmente tendo condição ou disponibilidade. Então, por exemplo, eu não estou podendo andar porque, sei lá, minha perna está machucada. Então, eu não posso porque eu não tenho condições. Alguém te convida para uma festa no final de semana, mas você já tem um compromisso. Então, você não pode ir porque você não tem disponibilidade para ir. Então, é poder basicamente nesses sentidos. A leitura dele é NÃO. E o visual do caractere eu deixei por último porque tem quatro componentes aí, certo? Esse caractere representava um urso. E é assim. No canto superior esquerdo é uma privada, não é? Que a gente apelidou de privada, né? A privada eu acho que seria a cabeça. Aí no canto inferior esquerdo tem uma lua ou carne, que eu acho que seria o corpo. E aqui do lado direito tem duas adagas ou hominho sentado. Seriam as patas, tá? Então, NÃO era urso e agora é poder. Aí a gente pega o poder e põe em cima de um fogo. Esses quatro risquinhos aqui embaixo são uma outra representação de componente de fogo. Aí sim, a gente forma o caractere moderno de urso. Então, sei lá, faz de conta que aqueles quatro tracinhos do fogo ali embaixo são os pelos do urso. Talvez até seja mesmo, tá? Eu não sei. Mas, seja como for, isso aí é urso. E se lê, Sion. Sion. Vamos ver como que escreve o caractere do urso. Eu acessei outro site hoje porque aquele que eu uso normalmente está com problema para mostrar a sequência de traços do caractere do urso. Vai ver que é tanta coisa no caractere, né? Que até o site se atrapalhou. E esse aqui, a animação é até mais fluidinha. Bom, então é o NAM de poder em cima e aí quatro risquinhos do fogo embaixo. Privada, lua, aí dois hominhos sentados e fogo. Pronto. Vamos ver a leitura. Eu amanhã não posso ir. Eu amanhã, wò, miung tièn, não posso, bu năng, ir, chu. Wò miung tièn, bu năng chu. Ele tem capacidade, mas é muito arrogante. Arrogante, a gente já conhece. capacidade é năn li năn de poder esse poder tem a ver também com capacidade competência então poder mais força é capacidade ter capacidade yu năn li olha só, até o dicionário identifica como uma expressão pronta able do inglês que é ter capacidade ser capaz então ta yu năn li mas dan bem arrogante hao zi ta ta yu năn li dan hao zi ta você é muito capaz competente adjetivo competente capaz năn gan năn de poder e gan em quarto tom que é fazer se o cara pode fazer ele é competente ele é capaz então você bem capaz bem competente ni hao năn gan ni hao năn gan e a última sentença com o carácter de urso xiong no brasil tem urso no brasil zai pa si tem urso yu xiong ma zai pa si yu xiong ma moleza hein um abraço e até a próxima tchau 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 tchau